E aí gente, tudo bem com vocês? Aqui é o canal Mundo Curiosidades, e antes de começar eu peço que você se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like para fortalecer. E bora para o resumo da novela, A Favorita. Flora fica horrorizada quando vê Zé Bob vivo. O jornalista pressiona a vilã e acude de ter tentado matá-lo, como fez com Marcelo. Zé Bob diz a Flora que sabe tudo e é a força a confessar os crimes contra Donatella. Ela se esquiva diante das acusações e discute com Zé Bob, quando descobre um gravador no bolso do jornalista e o destrói. Irene nota a aparência abatida de Gonçalo e pede para ele voltar ao médico. Irene lê a nota sobre o casamento de Lara e Harley e deixa claro ao marido que reprova a decisão da neta. Donatella e Sinene se preocupam porque Harley está perto de descobrir toda a verdade sobre ele. Harley chega e Donatella se esconde, mas fica feliz quando escuta o filho contar para Sinene que vai se casar com Lara. Gonçalo entra no escritório e percebe um clima tenso entre Flora e Zé Bob. Ele convida o jornalista para um almoço no rancho e Zé Bob aceita, lançando um olhar ameaçador para Flora, que fica desnorteada. Sinene aconselha Harley a contar a verdade sobre céu para Lara, antes do casamento. Cassiano vai visitar Lorena e encontra a Coppola, que aconselha o neto a lutar por Lara. Zé Bob chega a casa de Tuca e conta sobre seu encontro com Flora. Manu, Sabia e Fafá se preparam para almoçar quando Doge chega e os insulta. Ele lembra a Sabia que ele só está ali para se esconder de Baruana, a quem deve dinheiro. Flora conta para Doge que Zé Bob está vivo e sabe tudo sobre eles. A vilã se desespera, mas Doge lembra que o jornalista não tem provas concretas contra os dois. Harley visita Cell e Orlandinho e diz que vai viajar com Lara para a Europa, antes do casamento. Cell apoia Harley e Orlandinho fica frustrado. Cassiano procura Lara e lhe dá um presente. Ele diz a ex-namorada que terminou com Alice e acusa Harley de ser interesseiro, o que irrita Lara. Romildo sugere a Gurgel que assuma a culpa pela sonegação fiscal em troca de dinheiro. Alice discute com o pai, que se preocupa quando ela ameaça ter a mesma atitude que sua mãe. Shiva distrata a Dedina na frente de Elias. Dedina pergunta a Elias se ele não vai contar a Shiva que Diva é sua mãe. Mariana aborda a Shiva na rua quando a vê chorando. Ela a consola e lhe dá um beijo. Fafá conta para Silveirinha que viu Flora transtornada na casa de Doge. Harley aparece de surpresa na casa de Doge e é recebido por Manu, que se insinua para ele. Stella faz a caixa e constata o movimento fraco do restaurante. Katarina consola a amiga e garante que tudo voltará ao normal em duas semanas. Leo censura Katarina por levar Domenico ao seu trabalho e diz não duvidar que ela possa gostar de mulheres. Katarina dá um tapa na cara de Leo. Doge chega em casa e se depara com Riley. Doge expulsa Riley da sua casa. Ele insiste em ficar, mas é retirado por Silveirinha. Riley acusa o pai de cúmplice de Flora e Doge. Silveirinha aconselha Riley a não se meter com eles e sai de carro. Riley fica à espreita e vê quando a Juana chega. Doge deixa a Barroana e seus capangas levarem Sabiá e Fafá. Riley assiste a tudo. Doge prende Manu e sai do carro. Riley escuta os gritos de Manu e a socorre. Manu agradece Riley e em troca revela o conteúdo da carta de Silene. Riley fica em choque ao descobrir que é filho de Donatella e Marcelo. Elias pede à Diva que conte a verdade para o filho, mas ele acha que ainda é cedo. Augusto César aparece e demonstra ciúmes, deixando Diva esperançosa. Silveirinha conta para Flora que Riley esteve na casa de Doge. A vilã fica intrigada com a possibilidade de Manu ter contado ao rapaz a verdade sobre seus pais. Riley ainda é aterrorizado com a revelação e fica desesperado quando conclui que é irmão de Lara. Ele decide ir atrás de Silene para esclarecer a história. Lara conversa com os avós sobre a viagem e Irene mais uma vez expressa para a neta sua reprovação ao casamento. Riley entra em casa e confronta Silene, que se desespera quando percebe que ele já sabe a verdade. Riley fica com raiva de Silene e não consegue acreditar que está amando a própria irmã. Mesmo presenciando o sofrimento do filho, Silene não conta que Lara na verdade é filha de Doge e aconselha Riley a se afastar dos fontines. Riley repele o abraço de Silene, Dominico chega em casa chorando e diz a Catarina que seus amigos não aceitaram no futebol por causa da proximidade da mãe com Estela. Catarina fica revoltada e vai tirar satisfação com as crianças, mas é levada para casa por Sida. Coppola também fica indignado com a situação. Catarina se mostra forte e continua ao lado de Estela. Cassiano chega e conta aos avós que perdeu o amor da sua vida. Bom gente, esse foi o exame breve do que vai acontecer na novela A Favorita. Se você gostou, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like para fortalecer. Tchau! 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 Amém.